Bem-vindos, artistas e tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, venho trazer a vocês opiniões sobre algumas notícias que estão no Charlie Intel, um site glorioso de notícias sobre o COD. Tem aqui alguns teasers, algumas provocaçõezinhas, algumas coisinhas que a Activision colocou dentro do jogo, a Ravensoft colocou dentro de Verdansk para dar aquela provocada em relação à Season 2 do COD Warzone. Tem coisas, claro, todas as referências relacionadas ao Cold War. A primeira delas é dentro do hospital em Verdansk, no modo estrondo, nós temos aqui a ocorrência de uma máquina de um computador antigo, e quando você chega perto desse computador tem ali uma opção de ativar zumbis, ativar zumbis. Olha, olha, nós já tivemos algo assim que foi no Halloween, o modo zumbi de noite, isso aqui é o modo estrondo, então tudo indica que vem para Verdansk mesmo, vem para o Battle Royale, alguma coisa relacionada a zumbis, e a gente tem o modo zumbi também no Cold War, então nada de muito secreto nesse easter egg aqui, a gente só não sabe como vai funcionar. Poderia ser um evento de meio de partida, como aquela compra promocional, como fuga eminente, como aquele evento do helicópterozinho, alguma coisa relacionada a zumbis, eu acho que seria interessante. Não dá para saber ainda, é só um teaser, né, esse gostinho que eles dão no jogo, para que a gente possa saborear, possa esperar alguma coisa. Outro easter egg que eles colocaram aqui foi dentro... Foi dentro da Ilha do Renascimento um código Morse, tá? Duas ocorrências de código Morse foram traduzidos pelo usuário do Twitter, Eric Maynard, e eles foram descobertos como sendo duas coordenadas, sendo na base militar no bunker 11. O bunker 11 é aquele bunker que tem a ogiva nuclear. E depois apareceu aqui também que se você solucionar o Intel dentro do Warzone, você desbloqueia uma cutscene nova. E a gente vai dar uma olhada nessa cutscene a partir de agora. Galerinha, cutscene nova, que é a cutscene no bunker aqui. A voz do Capitão Price é tão bom, né? O Capitão Preços. Aí está falando ali, ó, deixa o like, compartilhe e se inscreva no canal. Ó, o Zakaev é da... É da campanha. Ó, a Farah e o Alex estão indo pra outro bunker criar uma distração. Falou, essa guerra já está esperando por 50 anos, não vai ter mais tratado, não vai ter mais diplomacia. Essas armas não serão mais dormentes a partir de agora. Fiz aquela cara de... Seu trabalho não será em vão, Pai. Apareça! Este personagem é o mais foda de todos. Desculpa, gente. Capitão Pre... Até pausei o vídeo. Capitão Preços! Capitão Preços! A vida está morta, mas a missão está morta. Nick, eu preciso de coragem agora. Copy. Use coragem, slow. 6, 1, 1, 5, 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 6, 5, 5, 5, 5, 6, 5, Bacana, bacana, bacana. Queridos, seguinte, decepcionado, deveriam ter deixado essa ogiva nuclear aí decolar, cair no meio de downtown, transformar aquela porcaria no monte de escombros, derrubar cada prédinho de downtown cheio de rose escondido nos cantinhos escuros. Enfim, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias e twitch.tv barra joga como ogro, conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo no ogro, nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho